Assim, vou confessar pra vocês que no futebol, óbvio que ser campeão, a linha de chegada, definir uma temporada é muito importante. Assim, você trabalha o ano inteiro exatamente pra isso, né? Não tô querendo tirar valor do momento de consagração do jogo, que é quando você entende se você ganhou um título, se você se classificou pra uma competição importante e tudo mais. Mas algo que eu, Thiago, acho que por gostar muito do jogo, valorizo bastante é o como. Como esse time chegou até lá. É valorizar o feito, mas é valorizar a trajetória, valorizar a caminhada, valorizar cada passo que foi dado, o processo. O processo é muito importante, porque times crescem no processo, times evoluem no processo, times caem no processo, times perdem força no processo, e algo que eu gosto muito aqui do canal é poder acompanhar o processo do Atlético bem de perto. A gente tá junto basicamente todos os jogos, entendendo cada detalhe da equipe, cada detalhe do time. E esse processo na Libertadores vem sendo um processo muito gratificante, vem sendo uma história muito legal, né? Eu acho que, assim, tem tempos que a Libertadores não tem um finalista que precisou se superar tanto dentro da própria edição. Porque, assim, é sempre importante lembrar que o Atlético, ele toma de 5x0 do The Strongest na fase de grupos, né? O quarto jogo da fase de grupos do Atlético, o quarto jogo, é um 5x0 pro The Strongest. O Atlético, naquele momento, tinha o quê? Pouquíssimos pontos, 4 pontos. Tinha empatado com Caracas, vencido o próprio The Strongest, tomando uma porrada do Libertadores e do The Strongest. Mas calma que a gente vai ver toda essa trajetória do Atlético. A gente vai rever toda essa trajetória do Atlético. A gente vai ver a trajetória do Flamengo também. Mas antes disso, eu vou mandar um salve pros nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisas e United Gym. Empresas que estão aqui com a gente possibilitando. A gente tá sempre produzindo conteúdo, sempre entregando o melhor pra vocês, beleza? Então, hoje, o como vencer o Flamengo é basicamente sobre trajetória. Basicamente, sobre a campanha dos dois times na Libertadores. E vamos começar vendo a campanha do Flamengo. Por que eu quero ver a campanha? Por que eu acho que isso é um fator importante pro Atlético? Porque eu acho que a campanha do Flamengo, ela foi quase que no modo automático. O Flamengo, ele alcançou um nível de time, de equipe, de futebol, de investimento, que permite que o Flamengo, numa competição como a Libertadores, ele jogue quase no modelo automático e chegue bem numa final de Libertadores. Tanto que é a terceira final de Libertadores em quatro anos que o Flamengo chega. É uma campanha muito boa. Só o Racing, em 2020, nos últimos anos, conseguiu eliminar o Flamengo. Então, a gente não tá, obviamente, perdendo o final pro Palmeiras. Mas, obviamente, a gente não tá falando de qualquer time. E era um Flamengo que não tinha tanta tradição na competição. Era um Flamengo que não tinha tanto peso na Libertadores. Isso que é muito interessante, sabe? É um Flamengo que foi construindo, nas últimas temporadas, essa história com a competição. Tinha o título ali em 81, mas não era algo que a gente costumava ver. Muito pelo contrário. Era um Flamengo que costumava fracassar nas Libertadores. Mas vamos ver rapidamente aqui a trajetória do Flamengo na Libertadores pra gente entender mais ou menos como foi todo esse caminho do time carioca. Na fase de grupos, um grupo relativamente tranquilo. Esporte em cristal. Flamengo ganha os dois jogos. Universidade Católica. Flamengo ganha os dois jogos. Enquanto o Tajeres, que foi um dos times que chegou até nas quartas de final, Flamengo ganhou no Maracanã e empatou fora de cara. Então, assim, fase de grupo super tranquila. Isso também é um mérito do Flamengo, tá? Não vou falar que não seja um mérito do Flamengo. Aí, nas oitavas de final, ganha as duas do Tolima. Um Tolima que, por exemplo, tinha vencido o Atlético Mineiro. Então, não é um Tolima fácil de ser derrotado. Mas o Flamengo passa ali o carro. Contra o Corinthians também, um 3x0 no agregado, que deixa muito clara a superioridade do Flamengo. Na semifinal, 6x1 contra o Vélez. Então, é impressionante. 8x1, 3x0 e 6x1. A campanha do Flamengo foi uma campanha, assim, que exigiu pouco do Flamengo. A realidade é essa. É uma campanha que exigiu pouco do Flamengo. O Flamengo, ele não cresceu na disputa da Libertadores. O Flamengo cresceu na mudança de técnico. Mas a Libertadores, ela não dá uma bagagem que esse time não tinha. A bagagem que o Flamengo tem é que os jogadores já são mais experientes, que os jogadores já são mais cascudos, enfim. Mas entende o que eu tô falando. A trajetória do Flamengo não engrandece esse Flamengo. A trajetória do Flamengo só mostra que o Flamengo é uma equipe dominante na América do Sul. Mas já do Atlético é outra história. Porque, assim, eu acho que dá pra dividir a campanha do Atlético. Uma fase de grupos ruim. Porque, assim, empatar com Caracas, perder pra Libertar e tomar de 5 do The Strongest, é ruim, pô. A fase de grupos do Atlético foi ruim. Eu lembro que tiveram vários resultados que acabaram ajudando o Atlético. Que se não fossem esses resultados, o Atlético não sei se teria se classificado ou não. Sendo bem sincero, eu não sei se o Atlético teria se classificado. É complicado dizer isso, mas eu não sei. Pô, essa fase de grupos assim é bem decepcionante. Óbvio, depois que o Filipão chega, o time goleia o Caracas, ganha bem do Libertar. Mas esses primeiros 4 jogos, você tem a vitória contra o The Strongest nos pênaltis. Que, pô, foi ali num momento que o time tinha muita dificuldade de fazer gol. O time tinha muita, muita, muita dificuldade de fazer gol. Mas beleza, essa é a parte ruim da trajetória, né? Agora a gente já vai falar da parte que engrandece, que traz casca, que traz bagagem. Que são essas três fases seguintes, oitavas, quartas e semifinal. Nas oitavas de final, a gente começa bem contra o Libertar. A gente faz um bom jogo contra o Libertar na Baixada. Esse placar de 2x1 é mentiroso. O Atlético poderia ter feito 3x4x1 fácil no Libertar na Baixada. Até hoje eu tô lamentando aquele lance que o Terence dá um chapeuzinho, cruza e o Vitor Roque perde o gol. Então assim, era pra ser um placar maior. E lá no Paraguai a gente não faz um bom jogo, mas a gente consegue empatar no final. A gente teve até algumas chances. Então assim, já é um jogo que mostra que o Atlético, ele conseguiu deixar claro suas duas principais características nesse mata-mata, né? A eficiência pra fazer os gols, ter essa capacidade de botar a bola na rede quando a bola sobra pra oportunidade. Eu acho que isso vai ser muito importante numa final. Porque assim, se o Romulo não faz aquele gol, se o Nico não faz aquele gol, a gente não teria se classificado. Então assim, eficiência, eficácia, são palavrinhas que a gente repete muito no Atlético, foram vistas. E a gente já começa a sentir que era um Atlético que conseguia se manter vivo, mesmo não jogando tão bem. Mesmo em momentos que o Libertar era dominante, sabe? A gente viu o Libertar construindo principalmente no Paraguai pra se classificar, mas o Atlético ele conseguia suportar a turbulência. Isso é muito importante numa competição mata-mata. Isso é fundamental numa competição mata-mata. E o Atlético se conseguir manter bem ali, tanto que se classifica. Então você já cria uma casca ali num grupo que é jovem, num grupo que joga pouco tempo junto. Diferente do Flamengo, né? O Flamengo trouxe bastante gente nessa temporada, mas é um Flamengo que já tem uma rodagem desse elenco, né? Aí você vai enfrentar o Estudiantes. Mais uma vez, o Atlético vai bem na baixada. Tem um pênalti anulado, tem gol anulado. Poderia ir com 2x0 de vantagem pro jogo contra o Estudiantes na Argentina. Óbvio, o Estudiantes também teve as chances dele, mas tô falando de chances mais claras. Lembrando que nesse jogo o Atlético foi claramente prejudicado pela arbitragem. E na Argentina a gente mostra as mesmas características que foram vistas no Paraguai. Capacidade de se manter vivo. O Estudiantes teve um momento de superioridade, faz o gol, pressiona, incomoda. Sabe? E mesmo assim, o Atlético se mantém bem nas partidas. Bem. Sabe? Ao ponto de, no momento final ali, muitos consideram sorte. Pode até ter sido um pouco de sorte, mas eu acho que a sorte, ela acompanha os competentes. O Atlético consegue fazer um gol no Vitor Roque numa escalação meio difícil de entender do Filipão com o Paulo no ataque, com meio campo sem terães. Aí quando começam a entrar os jogadores mais talentosos, que é no caso o Vitor Roque terães, o time vai lá e faz o gol. Quanto ao Palmeiras, belo jogo, belo primeiro tempo do Atlético na Baixada. Depois o Palmeiras até equilibra, a gente perde o gol Moura, mas também não sofre muitos riscos. E aconteceu a epopeia do Allianz Parque, né? O milagre do Allianz Parque. Onde o Atlético sai perdendo de 2x0 e mostra uma capacidade de reação muito grande. Então assim, vendo as duas trajetórias, com todo o respeito do Flamengo, espero que um dia o Atlético consiga chegar nesse modo automático a uma final de Libertadores. O Atlético, ele cresceu. O teto do Atlético aumentou nesse caminho, nessa trajetória, nessa disputa. Jogadores amadureceram, os jogadores melhoraram, os jogadores se potencializaram. O Atlético ainda não tem uma campanha, não tem um elenco ainda de seleção brasileira como o Flamengo tem. De vários jogadores que podem estar na seleção brasileira. É um elenco jovem, que joga pouco tempo junto, não trabalha a curto prazo do Filipão. Mas maturidade, consistência, capacidade de entender as fases complicadas do jogo e saber que em algum momento essas fases vão passar. É o que eu falo pra vocês, cara. Às vezes o jogo é igual à vida. A gente às vezes não espera um momento complicado da nossa vida passar pra tudo voltar ao normal. Então, não é diferente no futebol. E o Atlético, dentro dessa maturidade, dentro dessa capacidade de competir, dentro dessa capacidade de se manter vivo, foi um time que cresceu muito na Libertadores. Foi um time que melhorou muito, amadureceu muito na Libertadores. Tanto que na Libertadores do ano que vem, se Deus quiser a gente vai estar lá, tenho certeza que vai ser um grupo muito mais preparado, que vai passar muito menos sufoco pra disputar a competição. Sabe? Não sei se a glória eterna ela vai vir. Mas que é uma campanha pra gente lembrar pra todos sempre, com certeza. E é uma campanha que... Assim, o torcedor do Atlético tem que se apegar. Vão ter momentos de pressão do Flamengo, vão ter momentos difíceis contra o Flamengo. Mas mesmo assim a gente vai ter que fazer, e fazer muito bem o nosso jogo. Que é um jogo maduro, pode não ser um jogo vistoso, mas é um jogo extremamente competitivo. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis.